Razor? Hider? Laser? Você quis dizer... Razor... Meu nome é Garden Luis Felipe Garden e eu já não tenho mais ideia do que falar aqui. Eu sou o Pedrão, Pedro Henrique Pedrão e bora pra mais uma. Meu nome é JV e o Free Fire devia ir pras Olimpíadas. Meu Deus do céu. Fala pessoal, estamos de volta aqui pra mais uma vez um podcast. Um podcast não, o podcast. O podcast da Razor Brasil, Razorcast, trazendo o melhor conteúdo que você vai ter na internet sobre esportes e gaming em geral. E se você não tá ligado, na semana passada, na semana retrasada, a gente trouxe aqui um pouco da história do Battle Royale. A gente trouxe aqui um iniciozinho, onde que tudo começou. E também foi mostrando os principais nomes desse cenário gigantesco atualmente. E óbvio que hoje a gente vai passar pra aquele outro cenário que também importa bastante, que é o do competitivo. Não estou aqui sozinho, estou com ele. JV, João Vitor. Diga. Você é um fã louco do Free Fire, né? Eu já falei isso na semana passada e vou falar aqui de novo. Porque isso faz uma diferença tremenda no conteúdo que você traz aqui. Você sabe coisa pra caramba de Free Fire. Eu acho que o Free Fire é o jogo mais democrático que existe atualmente. Por isso que eu sou tão fã dele. Por que tu acha isso, JV? Porque ele funciona em todos os celulares possíveis e pessoas de classe A, B, C, D e E conseguem jogá-lo. Então eu acho que ele é a forma mais democrática que existe de um competitivo. Desde a pipa, né? Não existia um game tão democrático assim que tantas pessoas pudessem ter. Então, mas a pipa é questionável. Porque se você compra o melhor Serol, você consegue pegar mais pipas. Ué, mas se você comprar o melhor celular, você não vai jogar melhor que o cara que tá jogando no Moto G? Não vai. Não vai, não. Sério? Vamos jogar no Moto E e jogar no iPhone igual. Não, é que vocês estão exagerando. Claro que eu tô exagerando. Não, mas foi. Vocês estão exagerando. Pode pagar a vontade, meu parceiro. Não tô aqui pra você, bro. Inclusive, e já falei do JV, daqui a pouco a gente vai levantar isso aí depois. Até porque esse é um ponto importante pra gente falar lá na frente, né? Justamente porque o Free Fire é mobile. Mas, também é importante anunciar aqui que o Pedrão também está nos acompanhando, continuando aqui, concluindo a nossa série hoje. Porque o Pedrão viu muito desse competitivo em primeira mão, né? Eu já tava trabalhando no cenário de esportes no Brasil e teve oportunidade de ver muito do que a gente vai falar aqui sendo construído, é ou não é, Pedrão? Sim, acompanhei, Garden. E, cara, eu acho... Eu sempre tive o tesão de querer fazer um campeonato da Razer nesses modelos de Battle Royale. Só que eu admiro muito a galera que tá por trás, no backstage, desses grandes torneios. Porque não é fácil fazer esses torneios. Até porque, com o fenômeno do Battle Royale, simplesmente as pessoas não estavam esperando um campeonato, né? Então, adaptações aconteceram. Eu lembro que, conversando com o Chats, um grande amigo nosso. Inclusive, um beijão pra você, Chats. Inclusive, ele tá trabalhando na PUBG Corp hoje. Ele foi um dos caras que fez o primeiro campeonato de PUBG. E, cara, eles fizeram um monte de computadores pra fazer tela de 1x1, telar, um monte de League Ops, um monte de cameraman, pros caras controlarem a live. E, hoje, eu vejo que o gênero tá tão grande, tá tão forte, que os campeonatos estão cada vez maiores e dando muito mais premiações, né? Você tem aí... Durante o ano, o Fortnite deu 64 milhões de dólares aí no ano. Eu acho que nenhum Battle Royale chegou a esse número, mas PUBG e o Free Fire, eles têm números também bastante expressivos. E eu acho que é um gênero que, cara, vai perdurar aí por bastante tempo, que nem o League of Legends. Pra todo mundo que tá aí nos acompanhando, já sabe que a gente dividiu mais ou menos em três jogos, que a gente vai focar aqui. E serão PUBG, que começou tudo, Fortnite, que levou lá no extremo, e o Free Fire, que tá construindo um caminho incrível pelo mobile. E não tem como a gente não começar pelo PUBG. Afinal de contas, como eu disse aqui, ele foi o primeiro, né? Foi onde começou tudo, inclusive tendo o primeiro torneio. É importante salientar algumas coisas aqui, porque até então, torneios de esporte, por maiores que fossem, eles não exigiam uma preparação logística técnica como o PUBG exigiu. Isso eu digo em 2017, né? Foi quando teve o primeiro torneio, foi um torneio, foi um invitational de caridade, trazendo ali 128 jogadores pra competir. Teve mais de 100 mil dólares de doações no fim do torneio. Mas o que eu tô querendo levantar aqui é, até então, os maiores torneios que você tinha eram 5 contra 5, 4 contra 4, ou em eventos como de fighting games, que é 1 contra 1, mas são 2 mil jogadores. Mas ainda assim, são poucas estações, e pra você transmitir aquilo ali, gerenciar uma live stream, é uma estação só. Você vai fazer live de uma estação só, no máximo 5 lives em cada canal específico, mas são lives em separado. No caso do PUBG, foi a primeira vez que se tornou necessário conectar 100 computadores, numa única LAN, num único server ali, físico, vamos dizer, e transmitir essa galera toda, cara. Foi uma coisa, foi uma barreira que até então era quase intransponível, que finalmente foi ultrapassada, e justamente por conta do PUBG, né? Se ele não fosse esse fenômeno todo, talvez ninguém tivesse bancado a moral de chegar lá e fazer um evento desse. Quando eu falo de que foi um evento realmente muito grande, é porque foi. Teve em 2017 esse evento de caridade, foi meio que um torneio ali em 2017, que aconteceu ao longo de maio, levantou um público inacreditável, conseguiu muito dinheiro, arrecadou muito dinheiro, e serviu meio que de protótipo, o tipo de evento de esporte que iria acontecer dali pra frente, baseado em jogos de Battle Royale. Em 2017 ainda, em agosto, teve um evento na Gamescom, organizado tanto pela Blowhole quanto pela ESL, que foi de fato o primeiro torneio com premiação, Invitational também, premiação de 350 mil dólares, com eventos em separado ali, tanto pra solo, dois jogadores, dois jogadores em FPP, né? Que é o First Person Perspective, em primeira pessoa, e também os squads. E todos esses eventos tiveram transmissão, todos eles apareceram, todo mundo viu aquilo, e trouxe uma... elevou um patamar que os esportes até então não tinham superado, justamente por ter sido algo tão impactante. Eu acho absurdo essa estrutura de 100 players jogando simultaneamente. Eu mesmo, pessoalmente, eu me perguntava, em 2017, quando lançou o PUBG e tal, eu me perguntava, como eles vão fazer um competitivo disso? Como eles vão transmitir 100 pessoas jogando ao mesmo tempo? Ou eles vão, igual você falou, eles vão colocar times pequenos jogando mini partidas, né? Ou, não sei, não sei como é que seria feita essa transmissão. E eu ficava me perguntando, tipo, ah, o cara vai atirar lá no fim do mapa, e o outro tá aqui no meio do mapa. Como eles vão mostrar as duas coisas ao mesmo tempo? Hoje em dia a gente sabe que existem alguns recursos, né? Que eles mostram os players se aproximando, os times se aproximando. Mas na época eu tinha muita dúvida disso. E outra pessoa também que tinha muita dúvida disso, é um jogador bem conhecido aqui no Brasil, né? Que é o Teknosh, que ele mesmo se perguntava, ele jogava já o PUBG desde o começo, se ele fosse, não, eu sou um jogador profissional e tal, ele já era bem avançado comparado com os jogadores aqui do Brasil. E eles perguntavam isso, eu não sei como é que vai ser feito. Vai ser quatro contra quatro, um time contra o outro, ou todo mundo junto no mapa só se destruindo. É engraçado, cara, porque se você for parar pra pensar, de fato, o PUBG, ele inclusive, era meio que beta, né? Ele tava em early access, se eu me lembro bem. Apesar de ser vendido, ele não tinha sido finalizado de fato. Então, cara, pensa que essa estrutura de base, de modo espectador, não foi um pensamento inicial. O jogo foi feito pra vender, competitivo vem depois. Então depois você coloca essas features. Hoje o PUBG Lite já tem isso, você já consegue, se você organiza torneio de PUBG Lite, você já tem acesso a um modo espectador que facilita muito do jogo. Outros jogos como Free Fire conseguiram lidar com isso com maestria, e tem um modo espectador perfeito. Mas naquela época realmente era ultrapassar barreiras, e muitas delas físicas, né? Porque se tu for pensar, cara, pensa que tu, de casa, vai streamar, vai pegar o seu computador, vai puxar um cabo do seu computador numa placa de captura do outro computador que você tá jogando, e vai transmitir. Imagina fazer isso com 100 computadores. Como é que você monta essa operação? É uma coisa muito fora da caixa, e alguém teve que pensar isso. Uma das pessoas aí, o próprio Pedrão já falou, foi o Chades. E conseguiram colocar isso aí, transformar isso na vida real. Ô, JV, você é um cara que, desde o início, já acompanhava o Tecnost, o Tecnost que é de Santos, né? Sim, sim, ele é da Baixada. Não sei exatamente se ele nasceu em Santos, mas eu sei que ele é da Baixada, sim. É, hoje ele mora em Santos, se eu não me engano. O Tecnost foi um cara que se destacou bastante por muito tempo, foi ali a cara do PUBG no Brasil. Não só ele, né, sozinho, óbvio que teve mais gente chegando ali, teve o AXT e tiveram outros players, mas inclusive chegou a representar a Luminosity. Você lembra disso, Pedrão? Eu lembro. É, o Tecnost, o AXT, o Skipinho e o Yetz. Isso, exatamente. Eu ia falar o Nine. Meu Deus, eu não lembrava deles. Os caras representavam, eles estavam dando muita bala no PUBG, jogavam muito bem. Eu lembro que nessa época o Tecnost se destacou absurdamente, porque ele tem um vídeo caindo solo num jogo de squad e ele mata, tipo, quase 30 bonecos. É absurdo. E na época o PUBG tinha um recorde de 21 ou 22 bonecos. Então ele ficou super famoso com isso. Também rolou a treta do AXT com o Skipinho, né? Por causa do PUBG. A famosa. A famosa que deu o que falar. Foi um jogador que representou muito no cenário. É curioso porque, assim, no momento que a gente tem que sempre lembrar como que era a dinâmica do PUBG na época e de um competitivo que estava surgindo literalmente do nada, porque a gente não tinha muito referencial pra nada, sabe? Do PUBG. Como que vai ser? Como que vai ser? Vai ser solo? Vai ser time? Não sei, não sei, não sei. Então quando você viu ali pela primeira vez, olha, a Luminosity, que os brasileiros já lembram sempre por conta do CSGO, lá na MLG Columbus, o Zera jogando um absurdo e o time brasileiro, a line up brasileira conquistando aquele título, a gente viu a Luminosity pegando um squad brasileiro de FPS. A esperança de todo mundo já foi lá em cima, falou pronto, já somos campeão mundial, meu irmão. Não tem essa não. Quem é que vai bater? Óbvio que o título mundial não chegou, mas a nossa experiência seguiu. Inclusive, vale lembrar aqui que o competitivo do PUBG continuou e existe até hoje, não só de PUBG de PC, mas também PUBG Mobile. E a gente tem qualificatórios, e agora é no esquema que sempre acontece em outros esportes qualificatórios regionais que vão levando para um campeonato mundial final, que foi o que aconteceu no ano passado, quando inclusive a gente teve a participação da Red Canid Scalunga, que jogou no mundial de PUBG. Verdade, também teve isso. O PUBG, na verdade, o Brasil sempre foi muito relevante, né? Não só pela... Assim, não relevante... Na verdade, em campeonato a gente sempre foi muito mal. Eu não lembro um campeonato que a gente tenha se dado bem em algum Battle Royale, tirando Free Fire, mas a gente tinha muita expressão nas lives, cara. As lives dos brasileiros jogando PUBG eram muito assistidas. Tanto que o PUBG, no começo, ele não tinha um ranqueado definido, né? Ele só tinha o modo casual, que você jogava solo, com duo, com seus amigos. E tinha um ranking, mas era um ranking tão simples assim, de pontuação, tipo um KDA da vida. E era só isso que existia no PUBG antes. Então o hype do PUBG mesmo foi o pessoal streamando aquilo. Tinha gente que não conseguia jogar, porque o PC precisava estar muito evoluído. Mas tinha muita gente streamando e muita gente assistindo eles. Tanto que foi aí que chegou a ascensão do Tecnosh, Skipim, o AST. Foi aí. Foi uma nova wave de streamers que não só surgiram, como também se reinventaram naquela época e que posteriormente levou a outros streamers continuarem crescendo, inclusive em outros Battle Royales. O que nos leva, claro, ao Fortnite, que talvez seja o nome mais forte dessa lista, pela quantidade de dinheiro que falou. Eu me lembro, então, por isso que a gente estava na dúvida antes, vocês não viram essa parte que o JV cortou, mas a gente estava na dúvida com premiação e etc. O Esports Earnings, ele é um site que a gente usa como referência, uma referência de base para premiações. E de fato, na época, ao final de 2019, o Fortnite teria distribuído 64,4 milhões de dólares em torneios ao redor do mundo. O que é curioso é que eu me lembrava, eu sabia que tinha isso em algum lugar, eu achei aqui. A Epic tinha falado em 22 de fevereiro de 2019, que o cenário competitivo de Fortnite em 2019 teria 100 milhões de dólares. Eles falam aqui dos 100 milhões de dólares, né? Cada semana era 1 milhão de dólares para premiação em torneio específico, ia escalando e chegou ao ponto em que a gente teve lá o Buga ganhando uma quantidade absurda de dinheiro também. Eu acho que o Buga ele ganhou 1 milhão, se eu não me engano. No fim da... Não, não, ele ganhou 1 milhão nesse campeonato. No Mundial, não, World Cup? É, sendo o primeiro, se eu não me engano, foi 1 milhão. Aqui, ó, foi 3 milhões de dólares que ele fez. Teve uma boa parte que o Buga perdeu em imposto. Ele teve que pagar imposto sobre grandes riquezas. 8,82% para Nova York, 39% para os Estados Unidos. Ele perdeu 1 milhão e 446 mil e 600 dólares. Ficou com mais ou menos ali 1 milhão. Ou seja, perdeu metade. Muita gente também não lembra disso, mas junto com a Fortnite World Cup, a gente teve um torneio que misturava jogadores profissionais e amadores do mundo todo. Sim, verdade, que foi o Calango, se eu não me engano, e o Cauê Moura, não é? PC Siqueira, Seven, Pai também joga, Cauê Moura foi também, e Detonator. Foi jogar no... Ele jogou na... A Fortnite Pro M, eu lembro disso também. Engraçado, né? Só não chamaram Rafinha Bastos, o resto da ilha de Barbados toda foi lá jogar, o negócio foi estourando. E isso foi muito engraçado, porque olha que coisa, de acordo com dados, isso aí foi uma análise que veio por parte inclusive de sites adultos que divulgaram uma queda, ó, teve um dos sites adultos aqui, ó, que não vou ficar colocando nome, mas divulgou uma queda de 16% no tráfego médio durante o horário de transmissão do campeonato do Fortnite Pro M. Foi um torneio que envolveu uma quantidade estúpida de gente, o Ninja tava, DJ Marshmallow tava, todo mundo que minimamente gostava do Fortnite estava envolvido de uma forma ou de outra e também estabeleceu vários paradigmas que muita gente achava impossível de serem alcançados. Eu não acompanho muito o cenário de Fortnite, pra falar a verdade, eu acho que aqui no Brasil também não é tão forte, mas eu acho que a questão de entretenimento do Fortnite é absurda, assim, eu não jogo jogo, mas eu sei as atualizações que acontecem no jogo, de ter Marvel lá, de ter o Ninja jogando lá, eu conheço bastante, o Marshmallow também, eu gosto muito das músicas dele, do nada tem uma skin do cara lá também, então eu acho muito legal isso, porque Fortnite, mesmo você não jogando, você tá atualizado sobre ele. Fora todos os eventos, né, que a gente falou até no podcast passado, Marvel, John Wick, Batman, Deadpool agora, quer dizer, toda a sorte de coisas, Star Wars, eu acho que a gente... Star Wars, verdade. É uma nota do Thanos também, que tu podia destruir tudo. Sim, cara, é inacreditável. E olha, tu falou aí do Brasil, a gente vê ainda que o jogo não tá parado aqui no Brasil, quando a gente tem um torneio como o Sextou, foi um torneio organizado pela Loud, que a gente vai falar daqui a pouco também, e a Epic Games, e trouxe aí 100 mil dólares de premiação. Isso foi no final do ano passado, equipes disputando todas as sextas-feiras de novembro, 32 duplas formadas por pro players, influenciadores, streamers, jogadores amadores, etc, e toda essa distribuição de dinheiro aí ao longo das semanas. Foram 10 torneios, 10 mil dólares para cada dupla vencedora de cada semana. Foi um torneio que aconteceu aí, enfim, acho que o próprio valor da premiação já mostra o quanto ele foi expressivo pro cenário. Chegou a hora de falar dele, o jogo que faz João Vitor sorrir, o jogo que democratizou o Battle Royale ao redor do Brasil, Free Fire. Free Fire foi um jogo que ele já pegou muito do cenário montado, vamos ser sinceros. Grande parte do que se discutia sobre como fazer ou qual a melhor forma de fazer as coisas que vários outros jogos tiveram que descobrir, o Free Fire simplesmente viu o que já funcionava e adaptou e acatou também de uma certa forma. Mesmo o sistema de competitivo dividido por regiões, com ligas profissionais aqui e ali, com diversas divisões e a partir daí você qualificando os jogadores para um torneio mundial e no fim das contas todo mundo competindo ali junto. Mas eu acho que o principal foi que o Free Fire trouxe o mundial para o Brasil, não é verdade, Diego? Pois é, eu acho que quando eu disse democratizou, eu quis dizer também sobre os profissionais que jogam hoje o Free Fire, tem gente que nunca jogou outro jogo, o seu primeiro jogo foi o Free Fire, tanto que a gente vê a história de alguns jogadores que o cara nunca teve um computador na vida, nunca teve nada disso, jogava na rua, fazia outra coisa, empinava a pipe como você mesmo disse e depois disso que foi comprar um celular, ter um celular, pegar o celular da mãe, não sei, e começou a jogar Free Fire e começou a ficar melhor nisso até que um tempo começou a se profissionalizar e a gente vê o tamanho que é o Free Fire hoje em dia quando a gente fala do mundial dele, que show que foi aquele, que espetáculo que foi aquele, a gente vê muito isso na Riot, que já está muito consolidada aqui no Brasil, mas o Free Fire foi uma coisa impressionante porque eu acho que ninguém esperava, ninguém esperava o tamanho que foi, as coisas que aconteceram no mundial, a música que saiu, o clipe que saiu. Vale lembrar uma coisa, antes desse mundial de Free Fire, no meio de 2019, a gente já tinha tido a final da Pro League e a final da Pro League de Free Fire tinha pego cerca de 800 mil pessoas no YouTube, já tinha batido recorde de visualizações em uma live no YouTube, já tinha ficado no primeiro lugar, isso no meio do ano, então quando chegou ali no final, beleza, era tudo online, é uma coisa, e agora, presencial, vai alcançar o mesmo nível? Acho que foi aí que todo mundo ficou naquela expectativa e não só estourou, como estourou da melhor maneira para o Brasil, na verdade. Eu acho que a transição foi a principal coisa que ninguém esperava foi isso, porque a gente vê a Pro League no começo do ano, que era uma estrutura legalzinha e tal, mas era mais simples, né? Você vai comparar com o que foi no final do ano, o mundial, foi uma coisa impressionante, sério. E outra adenda, o Garden, a primeira galera que fez, começou a fazer os torneios da Garena, foi a BBL, que já tinha o Shards lá com todo o know-how do PUBG, e também ele já tinha feito algumas coisas para a Mobile com Clash Royale, e depois mudou tudo para a Garena, que basicamente 90% hoje da Garena foi membros da Riot, do League of Legends, então os caras já tinham todo o know-how para entregar esse mundial de 2019, que foi incrível, com música, com shows, com performances de tirar o fundo. Inclusive, batendo aí mais uma vez recordes, se eu me lembro bem, acho que foi um milhão simultâneo, pico, um milhão e pouco simultâneo, milhão e duzentos simultâneos, se eu me lembro bem, JV, acho que tu vai conseguir confirmar isso para mim, eles ficaram, não só com o top 1, mas com o top 2, de lives mais vistas do YouTube em 2019, ou é a top 1 e top 2, ou é a top 1, top 2 e top 3, eu tenho certeza que dois foram, foi uma coisa absurda, foi um número assustador e coisas que ninguém esperava na época, que só vieram mostrar o quanto o Free Fire tinha potencial aqui no Brasil e cara, casa muito bem, tanto que a gente teve essa possibilidade de ver na nossa terrinha um time brasileiro, seu campeão, o JV estava lá chorando quando o Nobru felizmente eu não estava no evento, eu queria muito estar no evento, mas eu não estava, mas o Brasil venceu, o Mundial, com o Corinthians, o time do Corinthians venceu, Nobru, jogador de Free Fire, ganhou como MVP, e considerado o melhor jogador do mundo de Free Fire. Só uma curiosidade aqui, eu sei que não tem nada a ver, mas nas duas primeiras Pro Leagues, a Razer era sponsor de fone, é por isso que hoje a Loud usa a Razer, não sei o Corinthians, mas boa parte dos streamers aí, os caras tem um fonezinho da Razer. E o que você tinha comentado, as cinco maiores audiências de espectadores simultâneos do YouTube, o primeiro, o Free Fire, que ficou com 1 milhão e 200, segundo, Free Fire, que ficou com 1 milhão e 50, que é a Pro League, o terceiro, Free Fire Pro League 2, que são as finais, que ficou com 700 mil, e aí o quarto, é o Corinthians vs Racing, que ficou com 438 mil, e o quinto, é um debate presidencial aleatório da Bona. É, 300 mil, esse daí eu lembro, cara, eu só não assisti o jogo do Corinthians, que foi uma partida de futebol mesmo, mas foi, cara, isso aí mostra a força do Free Fire aqui no país, as três mais assistidos foram do Free Fire, isso é inacreditável, isso é inacreditável. E o próprio Nobru, até hoje, segue sendo um dos grandes nomes aí do Free Fire. Quanto de stream, né, quanto como jogador mesmo, como profissional. E ganhou, no ano passado, o prêmio de melhor atleta de esportes aqui do Prêmio Esportes Brasil, né, lembra disso, JV? Esse aí você tava, JV. Esse eu tava, e não foi só um não, ele ganhou três prêmios lá, ele levou três vezes. Serol ganhou de melhor streamer, level up atleta revelação, Corinthians Free Fire, melhor organização, Camilota XP e Ana XD ganharam, como melhor apresentador, melhor comentarista, atleta de Battle Royale, foi o Dracons de Fortnite, coitado, ele tinha que ganhar alguma coisa, né, alguém de Fortnite aqui ganhou. Melhor atleta de Free Fire, Nobru, craque da galera, Nobru, e atleta do ano, Nobru. Foi isso. O único prêmio que eu achei injusto aí, foi o prêmio do Fortnite, porque ele devia ser dada pro nosso amigo Zenon. Com certeza. Um dos melhores jogadores de Fortnite do Brasil. Um erro do prêmio é o esporte não ter chamado ele, não ter cogitado o menino. Pois é, de resto tá tudo ok. Cara, o que eu acho mais interessante do Nobru, é que, além dele tá estourando em todas as plataformas do YouTube, etc, e como jogador, o que eu acho mais impressionante nele, é que ele mora no mesmo lugar, ele mora numa favela em São Paulo, continua morando na mesma casa, no mesmo local, fazendo as streams do mesmo quarto, ele tem uma reportagem de março desse ano, que mostra, o quarto é exatamente o mesmo, ele não reformou, o setup dele continua igual, ele usa uma seda atrás, verde, pra fazer o chroma key. Então, assim, o cara continua na mesma simplicidade, sendo o melhor jogador do mundo de Free Fire. E vai continuar sendo o melhor jogador do mundo também, independente se outra pessoa ganhar. Porque o que importa é o nosso coração, é ou não é, com certeza, com certeza, e a minha foto com ele, são as duas coisas que importam. Isso aí, isso aí. Bom, com isso a gente finalmente aí fecha e conclui essa saga de Battle Royale, foi uma saga interessante, trouxe muito e muita informação aqui pra todos vocês, espero que vocês tenham gostado, falem com a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, xinga nós, grita nós, pede, dá sugestões também, e aproveitem, porque tem promoçãozinha aí, não sei se tu viu, Pedrão, tu viu que tem promoção de DA na Cabo 1? DA Elite? Vi, tá linda essa promoção, né? 2,59, se tu pagar no boleto bancário, tem 10% de desconto aí. Meu amigo, 260 reais no DA Elite, isso tá absurdo. E DA Elite, como todos sabem, 16 mil DPIs, Pixart 3389, grip em boa rachada, quer mais, GV? Cara, é considerado um dos melhores maus, aliás, eu uso ele pra editar o podcast, então, cara, olha só. Que demonstra aí que ele tá sendo usado no seu máximo, né? Tu acha que é mole fazer corte? Brincando. Switch mecânico, aquilo tudo que todo mundo já sabe, formato ergonômico e totalmente premiado e reconhecido ao redor do mundo, todos os grandes jogadores já experimentaram e alguns seguem com ele até hoje, outros ainda se lembram do quanto ele é bom e você tem a oportunidade de utilizá-lo também só pela bagatela de 259 reais. Aproveita, porque essa promoção Z não vai durar pra sempre, hein? Se você tá ouvindo isso, você tem a chance de comprar lá agora, não só procurar Razer Death Adder Elite lá na Kabum e compra 259, show? Show de bola. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Semana que vem estamos de volta, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí